Fala, players! Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o Famicom Red Clear, ou Cereja, ou Watermelon, que é o Nintendo 64 Cereja lá nos Estados Unidos. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar os sininhos pra ficar por dentro dos vídeos. Beleza? Eu vou fazer um unboxing aqui de um console que eu vendi. É um clone, mas ele é um clone muito bonito, muito bonito mesmo. E ele possui essas seis variações de cores, que é o verde, branco, preto, amarelo, o laranjinha com amarelo e o vermelho, que é esse da caixa. Então, eu apelidei aí o Famicom Cereja. Então, lateral, mesma coisa com as suas cores aqui, ó. Então, é o red, aqui atrás da caixa. A caixa não tá tão bonita assim, tá? Mas, tô aqui pra trazer o conteúdo pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tirar do isopor, calma aí. Então, tá aqui. De todos os clones que eu já vi, esse é o mais bonito que eu já vi. Tipo, de todos os clones, esse é o mais bonito. De todos que eu já peguei. É, o controle e a qualidade dele não é daquelas coisas, mas esse aqui é um console japonês, não é chinês, tá? Então, ó, como que ele é. É muito bonito. Não sei se vai trazer a mesma... Como que eu posso dizer? A mesma coisa que eu estou vendo pessoalmente, a câmera vai conseguir transmitir pra vocês. Porque ele é um vermelho e ele é quase translúcido. Dá pra ver um pouquinho dentro, só que eu não sei se na câmera dá pra ter essa sensação. Então, foi um console vendido. Já coloquei até meu seninho de garantia aqui. Meu, se ele não vendesse, eu acho que ele ia ficar pra mim. Até consegui um top loader. Minha vontade é ter um top loader na coleção. Então, ele tem fonte, tem um cabo AV. Esse aqui é o manual dele, tá aqui dentro. Mas eu vou mostrar só o console pra vocês. Então, tá aí o videogame. Ele possui essa tampa aqui. Então, é só você levantar pra cima. Que ele levanta. Ele também tem uma espécie de levar pra trás, ó. Caso pra não ficar descendo ou algo do tipo. Tá vendo? Então, assim ela fecha. Se eu levantar, ela vem um pouquinho pra frente. E aí, é bom que ela não volta e bate no cartucho. Então, tá aí o gamezinho. Ele é bem pequenininho, ó. O tamanho da minha mão, pro videogame. A frente dele é branca. Que você também acha legal. E a parte de trás. Tá? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô embalando já. Esse comprador, esse cliente meu, comprou vários clones que eu tinha aqui. Então, quer ficar por dentro das coisas que eu tenho? Segue lá no Instagram. E fica atento lá na Shopee. Beleza? Então, André aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tamo junto. Fui.